Com o time alternativo que jogou mais que o titular, eu também não sei agora quem que é titular, quem que é alternativo, quem que é reserva Só sei que hoje o Goiás jogou, ganhou, jogou até bem, jogou mal, jogou bem, mas jogou bem, jogou bem, jogou bem Teve estreante que jogou demais, Filipe, Bruno Melo, Johnny Lucas, meu Deus, onde que esses caras estavam? Jogaram muito, debaixo de muita chuva, e o Goiás venceu por 2x1 com gols deles, os centroavantes esmeraldinos, matadores Não perdoam, não vacilam, Nicolas e Bruno Herculano, é o pós-jogo de Iporá e Goiás, não sintonia esmeraldina na área Só não pode cair, porque se cair, é pênalti contra o Goiás Seja muito bem-vindo esmeraldino, seja muito bem-vindo esmeraldina Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like Ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal do Sintonia Esmeraldina O canal que é feito para você, esmeraldino, de esmeraldino para esmeraldino Te convido também a conhecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros Que incentivam aqui, cada dia mais, a mídia independente esmeraldina A X-Pro365, a sua casa de apostas, Conceito Goiás, Shopping do Escritório e Portão 62 Lembrando você que toda segunda-feira tem live verdão aqui no canal do Sintonia Esmeraldina Às 8 horas da noite, toda segunda-feira Toda segunda-feira tem live verdão aqui no canal do Sintonia Esmeraldina Que é o espaço de debate, espaço de resenha, espaço de troca de informações sobre o Goiás Esporte Clube Duas horas ele dedicado a falar de Goiás Esporte Clube Sobre os jogos, o que vai vir, tem muito assunto para falar Então, às 8 horas, toda segunda-feira, live verdão E começando mais esse vídeo para falar de Goiás 2 e Porta 1 O Goiás venceu com um time alternativo Que jogou um futebol melhor que o futebol apresentado pelo time titular Que vinha sendo escalado nos últimos jogos O Goiás que jogou num campo mais difícil, um campo pesado, sob chuva E conseguiu tocar a bola, desempenhar um bom futebol Contralou o jogo, deu os seus espaços, mas foi um bom jogo para o Goiás Teve lance polêmico, Goiás novamente aí sendo prejudicado perante a arbitragem É jogo que deixam de marcar pênalti para o Goiás E em outro jogo, marcam pênalti que não existe contra o Goiás E para falar um pouco mais sobre o resultado de hoje Vamos à análise do jogo Para falar de Goiás 2 e Porta 1 Trai aqui informações do jogo Os gols marcados foram por Iago, pelo lado do Iporá E no Goiás, Breno Herculano e Nicolas marcaram Curiosidade aqui que o Breno Herculano é o segundo jogo Terceiro jogo que ele entrou contra o Atlético Então é o terceiro jogo dele com a camisa do Goiás É o terceiro gol E o terceiro gol de cabeça Marcado pelo centroavante Esmeraldino A escalação do Goiás que voltou infelizmente a ser em ordem numérica Com exceção do Tadeu O restante todo em ordem numérica Então o Goiás veio assim Com Tadeu, Carlos Maia, Hugo, Johnny Lucas, Diego Gonçalves, Edu, Ian Souto, Felipe Herrera, Julian Palacios, Bruno Melo e Breno Herculano Se você acompanhou aqui o nosso pré-jogo Eu montei um time com essas peças mesmo Com um time alternativo ao que vinha jogando Eu coloquei jogadores que não jogaram ainda Jogadores que não entraram dentro de campo Começaram jogando, perdão Então com exceção do Alisson Que ainda não começou jogando nenhum jogo O restante ainda não tinha começado nenhum jogo Por exemplo, o Palacios, o Breno Herculano O próprio Carlos Maia não tinha começado nenhum jogo Felipe, Johnny Lucas e Bruno Melo Que estrearam hoje São os primeiros jogos que eles fizeram com a camisa do Goiás Não tinha entrado nenhum no outro jogo O Felipe e o Bruno Melo já estão regularizados Desde o começo do campeonato goiano Desde o dia 10 Só que eles estavam fazendo um trabalho aí De aprimoramento físico E os dois estão mesmo bem fisicamente Porque jogaram os 90 minutos Então foi assim que o Goiás entrou em campo Aqui do lado eu tenho a disposição dos times no campo Aqui com o Tadeu, o Edu centralizado O Ian Souto cobrindo a direita O Bruno Melo fazendo ali O zagueiro pela esquerda Tivemos aí Felipe e Johnny Lucas na volância O Felipe fazendo o primeiro volante Então temos aí um jogador Que consegue fazer tanto o segundo volante Quanto o primeiro volante Com qualidade O Felipe joga muito bem o primeiro volante O Johnny Lucas jogou muito Um excepcional ladrão de bola Um jogador que ali no meio de campo Corre muito Tem muita disposição Gostei da estreia do Johnny Lucas Completando o meio campo Na armação ali no meio de criação O Carlos Maia Que não acrescentou Pouco fez no jogo de hoje Do lado direito A gente tinha o Palacios ali Ocupando mais a parte ofensiva O Johnny Lucas e o Ian Souto Cobriam a parte defensiva do Goiás O Hugo fazendo a ala esquerda O Hugo que jogou muita bola hoje Jogou muito bem o Hugo Em comparação ao ano de 2022 Onde sofremos com laterais esquerdos Esse ano Bruno Melo Hugo e Sander De lateral esquerda A gente tá bem suprido aí Os três mostrando Bom futebol até aqui No ataque Diego Gonçalves e Breno Herculano Essa dupla de que não tinha jogado Ainda né O Diego Gonçalves Esse é o terceiro jogo consecutivo Começando no time titular Diego Gonçalves Que ainda tá devendo Diego Gonçalves Precisa convencer aí a galera Porque ainda não apresentou Um bom futebol Mas é Tem espaço pra melhorar Breno Herculano Que participou Tentou num jogador Que não tem muita criatividade Mas se movimentou Participou do jogo E fez um primeiro gol do Goiás Um gol de cabeça Um belíssimo gol de cabeça Que sobe muito mais alto Que toda a defesa do Iporá Acabe ser pro chão Sem chances para o goleiro E aproveitando Deixa nos comentários aí O que você achou Da escalação do Goiás hoje Como que o Goiás veio a campo Se está do seu agrado Essa escalação No esquema 3-5-2 Que o Guto Ferreira Utilizou hoje Aqui eu trago Como o Goiás começou De um lado E o Goiás Como o Goiás terminou Até acompanhando Os comentaristas Hoje na televisão Falavam que não estavam entendendo O modelo de jogo do Goiás Não estavam entendendo aí Como que o Goiás jogou Falavam que o Goiás Estava uma bagunça Que o Guto Ferreira Escalou mal Mas se você É observar É assim Até comentários Que o Ian Souto Jogou de lateral direito O Ian Souto terminou o jogo Ali cobrindo a parte direita Goiás Aqui eu trago um panorama De como o Goiás começou E como o Goiás terminou O Goiás começou no 3-5-2 Terminou no 4-4-2 Com Eron e Edu Na grupa de zaga O Bruno Melo fazendo A lateral esquerda O Ian Souto Cobrindo a direita O Ian Souto Ele aparecia ali Para a direita Mas não subia tanto Porque o Alisson fazia O restante da parte ofensiva Do lado direito Terminou com o Natan E Felipe Como volantes O Felipe saindo mais Para o jogo O Felipe quase fez um gol No final do jogo ali Numa assistência do Bruno Melo Ele chutou e chutou Próximo ao gol Terminou ali O Hugo Como um meia ali Pelo lado esquerdo O Alisson Lado direito O Felipe Costa E Nicolas O Nicolas que fez o gol Da vitória Com assistência do Bruno Melo Como eu disse Essa preparação física Que o Bruno Melo E o Felipe Fizeram a parte Valeu a pena Porque os dois jogaram Muita bola Com intensidade Todo o jogo Não deixaram baixar O ritmo Do jogo Para mim Os destaques do jogo Foram o volante Felipe O meia atacante Julian Palacios Que fez um excepcional Primeiro tempo Jogou muita Bola Primeiro tempo O Palácio No segundo tempo Deu uma caída Mas é normal De uma situação De jogo assim E o Hugo Para mim Que na minha opinião Foi o melhor jogador Do jogo O Hugo Que contribuiu muito Participou muito Do jogo Tirou uma bola Em cima da linha Participou do segundo gol Então para mim O Hugo Foi muito regular Muito consistente Durante o jogo Inteiro Embora que No primeiro tempo O Palácio Foi o melhor jogador Do Goiás E o Felipe Foi para mim Um dos destaques Uma Uma estreia muito boa Que o Felipe fez hoje Com a camisa do Goiás Jogou muita bola Mostrou que vai Comandar ali O meio de campo Do Goiás O Felipe Suprindo aí Cumprindo a expectativa Que tinha aí No nome dele Durante a contratação Todo mundo estava esperando Para ver O Felipe jogar Com a camisa do Goiás Depois da quarta rodada O Goiás já aparece Em terceiro lugar O gigante Acordou Com os resultados Da rodada O Goiás aparece Em terceiro lugar O Atlético Permanece líder Com 10 pontos Crack Goiás e Goiânia Tem 7 pontos Aparecidência Goianésia Vila Nova E Anápolis Com 6 Não, Anápolis não está com 6 Anápolis está com 5 Anápolis E umas com 5 pontos Morrinhos Com 4 E Porá com 3 E Grêmio Anápolis Ainda não pontuou Perdeu os 4 jogos Que latada que você entrou Hein Glauber Os próximos jogos do Goiás Na quarta-feira No Genevino da Fonseca Às 18h30 Parece que mudou o jogo Para 7h da noite Na quarta-feira Dia 25 O Goiás vai para Catalão Enfrentar o Crack Depois volta para Goiânia Para enfrentar o Vila Nova No clássico Às 10h30 da manhã Domingo que vem Contra o Vila Nova Na sétima rodada O Goiás vai até Iumas Aqui do ladinho Aqui pertinho Jogar contra o Iumas No estádio Zico Brandão Às 3h30 da tarde Numa bruta de uma quarta-feira Na oitava rodada O Goiás recebe O Grêmio Anápolis No domingo Às 4h da tarde Então voltando aí O Goiás jogar domingo Às 4h da tarde Até então Se não mudar o horário Falando um pouco Sobre a opinião A minha opinião sobre o jogo É que o Goiás começou Muito bem o jogo Tocando bola O Goiás não deu chances Para o Iporá O Iporá não veio Acho que o Iporá Não teve nenhuma ação No primeiro tempo Ali até os 25 minutos No primeiro tempo Só deu o Goiás O Goiás controlou o jogo Ali com um bom jogo Do Felipe Do Johnny Lucas Que se entenderam muito bem Ali no meio campo O Palácio Criando as melhores chances Ofensivas do Goiás O Goiás Que teve aí Esse domínio Esse controle O lado esquerdo do Goiás Foi o destaque pra mim Com Bruno Melo Hugo e Diego Gonçalves O Diego Gonçalves Apesar de não ter feito Uma grande partida Contribuiu muito ali Para o funcionamento Do lado esquerdo Que pra mim Foi o melhor lado Do Goiás Como já vinha sendo Mas hoje Não tivemos o problema Que vinham nos tendo No lado direito Então o Guto Ferreira Com esse esquema De 3-5-2 Como o Goiás Só tinha o Maguinho De lateral direita E tudo mais A gente sabe aí A situação A torcida A torcida tava pegando No pé já Do Maguinho Sai do vaiado Então eu acho Que o Guto Ferreira Decide preservar o atleta Ele até comenta Sobre isso Na coletiva Hoje Pós-jogo Falando que Ele optou por esse esquema Até pra preservar O próprio atleta O próprio Maguinho Aí Porque Todas as críticas Apesar Que algumas A gente brinca E tudo mais As críticas Voltadas ao Maguinho Aí podem atingir Todo o grupo E ele acabou preferindo O poupar O atleta O Goiás Faz seu gol Bem no início Do jogo E vai controlando O jogo A partir daí O Goiás Dá uma caída De ritmo Depois dos 30 minutos Primeiro tempo Dando até mais espaço Para o Iporá Mas o Iporá Não chegou Com nenhum perigo Ao gol Do Tadeu Exceto Uma cobrança De escanteio Onde No desvio O Tadeu Já tava batido A bola E entrando O Hugo Salvou Em cima da linha Tirando a bola De cabeça No segundo tempo Hoje foi a primeira vez Que o Guto Ferreira Não fez nenhuma alteração Durante o intervalo O Goiás Voltou o mesmo Por segundo tempo E voltou Com o ritmo Mais baixo Tentando controlar o jogo O Goiás Teve o controle do jogo Durante todo o tempo Só que Com o mesmo controle Do jogo O Goiás Abaixou a linha Esperou o Iporá Vim Para o campo De ataque do Goiás Correndo alguns perigos E aí onde nasceu O lance do pênalti O Ian Souto Não fez o pênalti Pra mim Na minha opinião Não foi pênalti O atacante Do Iporá Já vai se projetando Para cair Já vai se projetando Para receber O contato Aquele belo ditado Forçou o contato O contato veio E aí Ele Se jogou no chão O Ian Souto Tava bem posicionado Marcou o pênalti Contra o Goiás Que foi convertido Pelo Iago A partir daí O Goiás volta A dar ritmo Pro jogo O Iporá O Iporá começa Com algumas Segurando Catimbando o jogo Aquela coisa Para garantir o empate Porque estava de bom tamanho Mas em boa jogada Pela esquerda Com o Hugo E o Bruno Melo O Nicolas fez O seu segundo gol Uma bola cruzada Na área rasteira O Nicolas chega Só completando Pouso fundo Das redes E da partir daí O Goiás também Teve mais uma chance Mas ficou Aí No 2x1 Goiás que Jogou bem Jogou bem Com o seu time Alternativo Gostei muito Das variações Que o Goiás Teve durante o jogo Com as alterações O Goiás foi mudando O sistema de jogo A partir Dessas alterações Então fiquei Muito grato Com o que eu vi Hoje Do Goiás Tem aquelas restalvas Mas ainda Aquela questão Do início de trabalho Acredito que Com o passar do tempo Daqui uns 3, 4 jogos O Goiás Tendo melhor Condições físicas E tendo Melhor entendimento Da ideia de trabalho Do Guto Ferreira O Goiás Vai passar o carro O Goiás Vai entrar de vez Na briga Pela liderança Do campeonato goiano O Goiás Está aí a 3 pontos Agora do líder Do campeonato Que é o Atlético O Goiás Vai se aproximando Por isso que é bom Vencer É bom ter um bom futebol Também Mas melhor ainda É ir pontuando E que o Goiás A partir de agora Vá pontuando E com vitórias Para ir construindo O trabalho Também dando mais Calma Para o trabalho Do Guto Ferreira Aplicar suas ideias Mas é isso pessoal Eu agradeço A você Tem vídeo novo Tem vídeo novo Aqui no canal Do Sintonia Esmeraldina Agradeço Por você a paciência Agradeço a você Toda a paciência Por assistir mais Este vídeo Muito obrigado Aqui é o Sampa Mito Até o próximo vídeo E fui E aí Rapaz E foi o que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu sou muito bonito Não, não, não Não Vai mexer na televisão Vai mexer nas minhas coisas Não Não pode